Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, registrou desde novembro último 531 casos de cólera que resultaram na morte de 32 pessoas, anunciou o diretor do Gabinete do Ministro da Saúde. O Comando Militar Nigeriano anunciou em Abuja a libertação de 244 membros do grupo armado extremista Boko Haram que entregaram as suas armas e passaram por um processo qualificado de desradicalização. A companhia mineira britânica Jem Diamond anunciou que extraiu recentemente no Lesotho um diamante de 910 quilates, já considerado como um dos cinco maiores jamais descobertos no planeta. Uma marcha de protesto das mulheres togolesas terá lugar sábado próximo em Lomé para reclamar por reformas das instituições e pelo regresso à Constituição de 1992. O governo gambiano juntou-se ao resto do mundo para reagir contra os comentários do presidente americano Donald Trump sobre os países africanos e outros.